Conheça o Polar Vantage V2, lançamento mundial da marca finlandesa que está disponível a partir de agora. Então, roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Depois da marca Polar lançar lá em 2018 o Polar Vantage V, que é a primeira versão, ela trabalhou durante dois anos em atualizações e modificações e chega agora ao mercado esse monstro aqui, o Polar Vantage V2, com uma série de atualizações e novidades e eu arriscaria dizer que é muito mais do que um relógio. Estou com ele há uma semana fazendo testes até meio que escondido, a galera não podia saber ainda, que ele agora está no mercado, lançamento mundial, como eu disse anteriormente, e eu diria que é um laboratório ambulante. Duvida? Vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar agora algumas características que ele tem e logo em seguida eu passo para vocês o que eu achei nessa primeira semana de testes. Vamos fazer o seguinte? Coloca as imagens aí. Primeira coisa, olha que bonito! Ele tem aí três opções de pulseira, muito fácil de trocar e em breve teremos mais cores disponíveis para poder fazer a troca da pulseira do seu relógio. Novidade! A caixa dele passa a ser agora em alumínio escovado e a tela é em Gorilla Glass, que fica mais resistente e a galera fica com mais segurança, já que conhece bem a tecnologia Gorilla Glass, né? Evitar aí o impacto e os esportes onde você tem que fazer mais esforço. E também o peso. Acreditem! O peso desse relógio aqui é apenas 52 gramas e ele ficou mais leve, 21% em relação ao modelo anterior. Volta pra mim aqui. Tá vendo na lateral? Essa cor mais cinza, mais escura? Isso aqui é a antena do GPS dele. A Polar conseguiu colocar a antena na parte externa do relógio. O que significa isso? Melhora a captação do sinal e o sinal fica mais sensível ainda, ficando mais preciso. Por falar em precisão, tá vendo aqui atrás? Esse é o sensor de batimento cardíaco que tem 10 LEDs. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui tem duas lâmpadas. Só a primeira que tá conseguindo ver agora, né? Pois é. São 10 LEDs que fazem aí a medição, passando por várias camadas da pele, também ficando mais preciso, mais próximo do real, os seus batimentos, certo? Volta pra lá então. Teste de performance de corrida. Aquele famoso teste de VO2 máximo, que geralmente fazemos na esteira ou laboratório. Também tem o teste de ciclismo, com a mesma função, só que com parâmetros de potência relacionados à bike. Tudo isso na tela do seu relógio, direto no seu curso. E todos esses resultados dos testes e tudo mais, você consegue conferir na plataforma polar, que ficou mais fácil e prática de usar. Teste de recuperação muscular. Você já fez alguma vez esse teste, meu amigo, minha amiga? Pois é. É aquele teste que você faz um salto e geralmente é feito em laboratório, pra você ver como é que andam os seus treinos e aí ver a recuperação, como é que tá, né? Pra poder aí sim dar o máximo no seu próximo treino ou na sua próxima prova. Controle de sono. Sim, meus amigos. Uma melhor recuperação dos treinos, ele tem o Sleep Plus Stages e o Night Recharge. E aí, meu amigo, minha amiga, você consegue conferir tudo direitinho, como foi a sua noite. Confere sono REM, sono profundo, como é que foi, se tá tendo muita interferência e aí você consegue melhorar a qualidade do seu sono. E por isso, descanso também é treino, né? Tem também o auxílio pra treino direto do seu relógio. Feito com orientação do Fit Spark. Claro que não substitui um treinador, mas a situação onde você tem que viajar, já quebra um galhão e você não tem aquele migué de falar que não conseguiu fazer o treino. Full Wise. Meus amigos, eu usei essa configuração manualmente, né? Não tinha relógio pra isso, o ano passado, durante a maratona. Que nada mais nada menos do que você fazer uma configuração no seu relógio pra ele te alertar o momento certo de hidratar e de repor a sua suplementação. Simplesmente dispara no seu relógio um alerta e você toma água ou repõe aí o seu carboidrato ou o que você quiser de forma precisa. E assim, meu amigo, minha amiga, não falta combustível durante a prova ou o treino. Bacana demais, né? E a bateria, Silvio? Pois é, bateria de longa, mas longuíssima duração. Ele começa com 48 horas de duração com 100% da bateria carregada. Isso com os recursos em alta precisão ligados no máximo. Mas, se você tirar algum recurso ou outro, você consegue fazer até 100 horas de treino contínuo. Dá pra fazer aí uma excelente ultramaratona, né? Tem tempo de sobra. Além disso, se você sincronizar o relógio com o seu celular, você tem acesso aí à previsão do tempo com até 48 horas antecipadas, com tempo e umidade. Bacana, né? Você vê como é que tá as condições do tempo antes de sair pra treinar. Ajuda bastante, né? Também tem controle de altimetria em tempo real no percurso. E aí você consegue conferir se soltar um pouco mais o freio de mão ou dar aquela acelerada. Além das rotas orientadas no relógio. Aquele mesmo esquema de você sair com o carro com o GPS ligado. Pois é, você coloca o treino ou o percurso no seu relógio e corre orientado por ele. Ele vai te mandar direitinho pro lugar certo, sem medo de errar. Principalmente quando você não conhece o local de treino, né? Tem também controle de música. Sim! Tudo integrado ao seu relógio, espelhando pelo seu celular. Você tem Spotify, Deezer e qualquer outro aplicativo de música direto do seu relógio. Você tem controle de aumento ou diminuição de volume, pula a música, dá pause. Isso tudo direto do seu relógio, sem ter que tirar o celular do bolso. Então acabou aquele migué. É colocar o celular no bolso, dar play no seu relógio e sair pra correr. Customização do seu relógio. Várias telas pra deixar com a sua cara, de acordo com o momento do seu dia. Deixando aí mais sério, mais discreto ou deixando mais esportivo. É só clicar e alterar na hora. Tem também o Polar Flow com um novo centro de testes com todos os dados integrados. E aí você consegue conferir tudo em um local de forma fácil e prática. Passa aí por muitos recursos, né? Ficou de boca aberta? Então, volta pra mim aqui. Como eu disse, meus amigos, eu tô com esse relógio já tem uma semana. Doido pra mostrar pra todo mundo, mas não podia porque o lançamento é agora. Então, eu tava correndo igual um maluco com dois relógios num pulso. Um em cada pulso. E o pessoal ficava olhando assim e é um relógio muito bonito, ele chama muita atenção. E me chamou a atenção algumas coisas, nas primeiras impressões, aí com uma semana de treinos. Primeira coisa, é muito recurso. Muita coisa que ele te oferece e te instiga a fazer, dar o máximo no seu treino cada vez mais. É impressionante. Você tem acesso a muita coisa ali em tempo real. Coisas que você só veria depois do treino executado. É muito interessante você ver aí, por exemplo, controle de altimetria, se você pode subir ou descer. Muito interessante. Muita coisa. Além disso, são 130 tipos de esporte. Ele vem pré-definido com corrida, caminhada, natação, bike, triatlo. E, por exemplo, a natação que vem com ele é a natação de piscina. Eu, como treino em Copacabana, já fui de cara lá no site do Polar Flow e incluí natação de águas abertas. É muito simples. Com a chefezinha, marca, configura, compartilha com o relógio e pronto. Ela está disponível. Então, há sério de esportes que você pode colocar em esqui, patins, um monte de coisa. Bateria. Pois é. Eu falei que a bateria aí é uma bateria de super duração. Uma semana de treino e eu carreguei o relógio uma vez. Isso ligado com tudo no máximo, fazendo os testes, batimento ligado 100%. Eu dormi com esse relógio para poder fazer a manituração do sono. Confesso que foi um pouco difícil para mim, como eu estou acostumado a dormir de relógio. Mas foi importante, inclusive, fazer alguns testes e ver que realmente funciona. E, com isso, ligado 100% o batimento cardíaco. Mesmo assim, com vários treinos, um monte de coisa. Uma semana de duração, hein? Funcionamento do relógio. Bem, ele é muito intuitivo. Vários botões aqui. Eu, quando eu tirei ele da caixa, já apertei e já comecei a brincar. Claro que depois eu fui mexer no manual. Para ter aí certeza no que eu estava fazendo. Por quê? É o meu primeiro contato com a Polar. Já tive outros relógios de outras marcas, mas eu não conhecia a Polar. Muita gente me perguntou várias vezes se gostava, se era bom. Agora eu posso falar que eu conheço o Polar Bantaj V2. Mas ele é muito intuitivo e bem fácil de usar. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Por quê? Ele tem funções de smartwatch. Mas, até certo ponto. Por quê? Quando você dispara o relógio para poder correr, ou para pedalar, ou fazer sua atividade física, ele bloqueia essas notificações. Tudo notifica no seu relógio. Ah, chegou uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, uma mensagem de texto. Quando você está trabalhando em casa ou passeando na rua, ele, sincronizado com o seu celular, chega direto na tela do relógio. Mas, quando você ativa o GPS, acabou. Ele corta isso para você poder concentrar direito no seu treino. E aí, meu amigo, meu amigo, não tem frescura, não tem ninguém. Você salvou o treino, automaticamente ele volta a mostrar as notificações aqui na tela do relógio. Interessante, né? Também nessa mesma linha de smartwatch, ele tem um, dois, três, quatro, cinco botões, o que me agrada muito. E também tem o toque na tela, ele tem a tela touch. Também é o mesmo esquema. Quando você ativa o GPS, ele bloqueia o touch. Para você não ter aí nenhuma chance de esbarrar acidentalmente na tela do relógio e bloquear o seu treino. Imagina só você fazendo um treino de tiro, esbarra sempre aí na tela e para o relógio. Você não vai ficar nem um pouco feliz, né? Por falar em treino de tiro, muito fácil de fazer a configuração para fazer aí os treinos intervalados. Você não faz direto no relógio. É via aplicativo no celular ou via central da Polar Flow no computador. Faz a configuração e não dura dois minutos. Configura o seu treino, salva e aí você sincroniza com o relógio e vai ficar disponível aqui. Inclusive ele fica salvo no relógio. Porque se você for repetir esse treino outras vezes, já está ali. É selecionar, clicar e sair correndo. Muito fácil de usar. Não tem que ficar perdendo tempo clicando no relógio. Vai e volta sem dor de cabeça. E a precisão, tanto dos batimentos quanto do GPS. Ah, meu nome, isso aí é interessante, hein? Com essa antena externa ficou muito, mas muito, mas muito preciso. Deu diferença de um relógio para o outro, mesmo correndo com os dois em cada pulso. E realmente o Vantage V2 é muito preciso, impressionante. Já o sensor de batimento, eu fiquei com ele na água. Com ele preso ao pulso, olhando assim, para ver se o batimento ficava modificando. Se perdia o sinal, não perde. Porém, detalhe. Quando você for para a água, tem que ficar bem próximo o relógio do seu pulso mesmo. Sem deixar aí, passar nada. Porque aí o sensor vai buscar exatamente o seu batimento sem nenhuma interferência. Muito interessante, né? Bem, meus amigos, essas foram algumas novidades e algumas informações que tem nesse laboratório ambulante, que é muito mais do que um relógio, é um monstro de relógio, que está disponível a partir de agora no mercado, através desse site aqui de forma exclusiva, no site da Polar. A partir de hoje, às 11 horas, lançamento mundial do Polar Vantage V2. Uma super máquina que vai auxiliar nos seus treinos em busca cada vez mais da performance. Preço dele, R$ 4,599, porque é um relógio importado da Finlândia e ele vem com preço atrelado ao euro. Por isso, um pouco salgado, realmente. Mas tem muita tecnologia embarcada. Se faz a diferença para você, corredor, você, ciclista, ou você, qualquer tipo de atleta que seja, vale muito a pena ter o Polar Vantage V2 no seu pulso para poder ajudar nos seus treinos e provas. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo, a amiga corredora que adora saber das novidades. Isso aqui é lançamento nesse momento, em primeira mão para vocês. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. trazer a informação em primeira mão. Como eu disse, o lançamento em primeira mão está aqui na tela do programa de quilometragem para vocês assistirem e conhecerem um pouco mais. E quem sabe, as configurações que estão aqui nesse relógio também estarão disponíveis em outros modelos da Polar em breve. Já pensou? Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Detalhe, o YouTube não manda mais e-mail. Então atenção, alertou? Já vai lá e assiste, você não perde conteúdo. Acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa na quilometragem, tudo junto, para dar aquela moral para a gente. Usa a nossa hashtag, Programa na quilometragem, sempre com K, tudo juntinho, lá no Instagram, para poder compartilhar aí, acompanhar, dá para ter um joinha bacana nas suas fotos. E até o próximo vídeo. Valeu!